Olha só como esse slime estica! Quer ver algo legal? Coloque seu slime na privada! É melhor você ligar pra um encanador! Eu não acho que dar descarga seja uma boa! Isso é tão divertido! Parece que estamos construindo uma bomba! Ai não! Inundação de slime! O que vocês fizeram? Foi um acidente! Policial, meu vizinho tem uma bomba! A culpa é dela! Sem chance! Não fui eu! Não, minta! Vocês estão presas! Ai não! A mãe e a Clara vão pra cadeia! Bem feito! Polvinho barulhento! Ei, calma aí! Quase! Peguei você, seu rato sujo! Eba! Nossa comida! Parece que a mamãe e a Clara vão ter colegas de quarto na cadeia! Não! Por favor! Que lugar é esse? Saia do caminho! Estamos tentando pegar o almoço! Vocês vão comer um rato? Ah! Policial, por favor! Leve a gente pra outra cela! Quieta! Tem que ter outra saída! Ahá! Boa e velha técnica do suborno! Ouro! Ok, vamos lá! Vou transferir vocês! Ah, ser rico muda tudo! Sejam bem-vindos à nova cela! Parece um Airbnb de luxo! Mãe rica contra mãe pobre! Como elas vão lidar com a vida na prisão? Palalá! Eu amo a minha Barbie! Ótimo! A comida tá aqui! Sentimental eu sou! Olá! Comida! Ai não! A boneca! O que foi isso? Ops! Minha Barbie! Você quebrou a perna dela! Tá tudo bem, querida! Olha o que você fez! Eita! Isso não é problema meu! Talvez haja uma maneira de consertar! Deixa eu pensar! Oh! Uma caneta 3D! Me empresta! De graça não! Pague! Mas eu não tenho dinheiro! Pega aí! Ela tá arrancando um dente? Que tal um dente de ouro? Ouro, né? Isso serve! Aqui! Pega! É hora de uma transformação! Coloque a Barbie em uma folha de papel alumínio e enrole o papel nas pernas dela! Não, não! Não vamos à sala! Vamos só transformá-la em uma sereia! A mamãe vai decorar o rabo com as cores do arco-íris! Essa caneta 3D faz maravilhas! Agora, para as barbatanas, basta moldá-las facilmente usando a caneta! Corte o pedaço do pano para servir com uma blusa e pronto! Uma sereia arco-íris! Que sai nadando! Ó, quem chegou! Uau! Ela virou uma sereia! Obrigada, mãe! Amei! A coitada da Charlotte tá passando mal! Ai, não! É tão nojento ver alguém limpando catarro na roupa! Ai, que coisa nojenta! Mas tudo bem! A mamãe pobre não tem escolha! Ah, quase esqueci! É hora de tomar seu remédio pra tosse! Isso vai deixar você saudável de novo! Ok, olha o aviãozinho! Eu não quero! Ah, vamos lá! Hã? O policial tá bebendo algo! É Coca-Cola! Ainda bem que a mamãe pobre é a favor da reciclagem! É meu agora! Uma lata de Coca-Cola e xarope pra tosse significam um truque inteligente! Tadam! Eu trouxe um refrigerante! Uau! A Charlotte não sabe que tá bebendo remédio! Não se preocupa, mamãe! É nosso segredinho! Lá vou eu! Uuuu! Ah! Uma farpa gigante! Pai, olha! O que aconteceu? Meu Deus! Senhor, acorda! Preciso de um médico! Meu Deus! A farpa parece o dente de um monstro! Tá, tudo bem! Você vai ficar bem, querida! O médico tá aqui! Espera! Ele parece familiar! Vamos ver o que há de errado aqui! Que farpa horrível! Nem entendi! Eu tenho a ferramenta pra isso! Um alicate? Vem aqui! Tô com medo! Aqui, pegue esse dinheiro! Vai encontrar algo menos doloroso, tá? Esse acessório é perfeito! Ele vai sugar a farpa facinho, facinho! Adeus, lasca do mal! Ótimo! Hum! Mingau com insetos é a refeição do dia! Come tudo! Ai, credo! Eu não quero uma barata! O que mais ela pode comer, então? Ah! Já sei! Policial, eu quero essa maçã! Hã? Tanto faz! Pega! Espera! Tem um inseto aqui dentro! Olha só o que eu peguei pra você! Eu não quero comer uma minhoca! Isso é uma caixa de batata frita? Parece que a mamãe teve uma ideia melhor! O caminho tá livre! Peguei! Caixinha de batata frita e maçã? Já sei! Vamos fatiar as duas pontas da maçã! Assim! Em seguida, vamos retirar o interior suculento até que tudo que resta sejam os lados da maçã! Essa caixa de batatas fritas do McDonald's é bem útil! Tudo que precisamos é do logotipo! Coloque-o sobre a maçã e use-o como guia para cortá-las ao meio no formato da letra M! Hum! Ficou legal, né? Agora, vamos transformar o resto da maçã em batatas fritas e você terá uma refeição incrível! Olha, querida! Eu trouxe batatas fritas do Mac pra você! Hum! Ah! Eu sou tão esperta! Uhul! Chiclete! Eu não acho que eles tenham sido deixados aí como brindes! Mas é sempre divertido fazer uma bolha enorme! Exceto quando elas estouram e grudam no cabelo! Opa! Sujou todo o meu cabelo! Tô ouvindo choro! Minha filha precisa de mim! Deixa eu ver! Ah não! Chiclete no cabelo! Não tem outro jeito se não raspar a cabeça, querida! Sem chance! Eu não quero perder o cabelo! Não! Vai ser rapidinho! Pobre Charlotte! Precisa mesmo raspar tudo! Eu tô careca! Eu odeio isso! Não fica triste! Já sei! O que a mamãe tá fazendo? A mamãe também tá careca! Tal mãe, tal filha! Ah! Cansei dessas bonecas! Você cansou de todas as suas bonecas? O que você quer, querida? Ah, claro! Vai chamar o mordomo! Toma esse dinheiro e vai comprar algo melhor pra ela! O mordomo precisa inventar alguma coisa! Algo único, né? Um sereio e um policial! Ah, já sei! Uau! O que é isso? Não! Isso é ouro? Me dá aqui! Não tão fácil! Me siga! O que é isso? O policial acabou de se transformar em um sereio na vida real! Que... peso! Uau! O rei sereio está aqui! E o mordomo já fez sua academia com isso! Parece que a Clara tá satisfeita com essa nova boneca! Pega leve no meu cabelo, hein? Relaxa, policial! Ficou ótimo! A Clara tá segurando um fósforo! Vamos brincar de bombeiro! Opa! Essa não é a maneira mais correta de se tornar uma heroína! Mãe! Meu cabelo queimou! O que foi, filha? Mordomo! Socorro! Você tá com sorte! O mordomo acabou de voltar do bico dele como cabeleireiro! Vamos ver! Oh, parece que vamos ter que cortar! Isso vai ser rapidinho! Pronto! O que você fez com o cabelo dela? Calma, senhora! Vou colocar uma extensão de cabelo mais longa! Tudo que eu tenho que fazer é trançar isso aqui com o que sobrou do cabelo dela! Esse cabeleireiro realmente sabe o que tá fazendo! E agora, pra melhor parte! Tinta spray! Vamos pintar o cabelo com um spray de cabelo verde, como uma cauda de sereia! Tá parecendo a cauda da Ariel! E está bem aqui no cabelo da Clara! Ser sereia é melhor do que pegar fogo, né? Olha que trança linda! Amei! Ai, eu tô tão feliz! Acordem, dormiocas! Ah! Tô de pé, tô de pé! Charlotte, levanta! Acorda! Parece que a Charlotte não ouve nada! Ai, então é por isso! As orelhas dela estão cheias de cera e aranhas! Ai, como a gente limpa isso! Será que eu consigo beber pelo nariz? Ah! Nunca mais! Olha que sorte! Obrigada! O que é que a mamãe tá planejando fazer com esse canudo? E um prato descartável? Que combinação estranha! Mas ela tá no caminho certo! Faça um furo no prato e coloque o canudo bem perto da orelha. Depois aqueça! Cuidado, crianças! Não façam isso sozinhas! Agora, esperamos que o canudo derreta e junte toda a cera! Vamos ver! Meu Deus! Céus! Realmente encheu todo o canudo! Que nojento! Talvez a Charlotte finalmente acorde! Acorda! Ovidos limpos facilitam a vida! Para de ficar tirando meleca! Isso é horrível! Ah! Vou tirar a cera, então! Ah! Meu Deus! Parece que alguém não limpa o ouvido há anos! Deixa eu ver a sua orelha! Isso parece uma caverna de vermes! Ah! Que nojo! Ah! Olha! Tendo problemas para ouvir, seus problemas acabaram! Não tenho o acessório certo para isso! Olha só esse novo dispositivo de limpeza de ouvido! Precisamos disso, mas como podemos comprá-lo? Ah! Sim! O policial! Com licença, senhor! Não me amola! Posso amolar com dinheiro? Ah! Claro! Do que você precisa? Vou pegar imediatamente! Queremos o aparelho de limpeza de ouvido, por favor! É pra já! Uou! Algum problema? Eu quero aquele aparelho ali! Ah! Aqui está, senhor! Finalmente, a Clara vai limpar as orelhas! Ah! Alguém chegou antes! Ei! Isso é nosso! Ups! Desculpa! Não dá tempo de lavar, eu acho! E lá vamos nós! Meu Deus! Olha quanta cera de ouvido se acumulou lá dentro! Eu tô surpresa que a Clara ainda não tenha perdido a audição! Só mais um pouquinho! Uh! Caramba! É maior que o buraco do ouvido! Pronto! Eu ouço melhor agora! Não! Eu não quero isso! Parece que alguém tem problemas com o cardápio do almoço, hein? Em caso de dúvida, chame o mordomo! Vá comprar um maclanche feliz pra ela, ok? Sim, senhora! Isso foi rápido! Que bom que ela finalmente tá comendo! Quê? Mas a Clara também come rápido! Isso significa que ela ainda tá com fome! Como você terminou tão rápido? E onde tá o brinquedo do McLanche feliz? Olha! É o Ronald McDonald! Eu tenho uma ideia! O que ele tá aprontando? Olha isso! Uau! É o verdadeiro Ronald McDonald! E ele trouxe batatas gigantes pra Clara! Isso aí é comida pra uma semana! Oh! Olha só esse lindo casal de dedos! Mas a Charlotte não está se divertindo! Oh! Que chatice! A coitada da mamãe trabalhou duro pra isso! O que essa criança quer? Plástico bolha? É igual o Puppet! Olha! Legal, né? Chato! Ai, não! O que eu faço? Já sei! Tenho uma surpresa pra você! Tcharam! É um cachorro! Você pode alimentá-lo com qualquer coisa e observar a jornada até o estômago! Chato! O que você quer? Aquele laptop! Quê? Isso! Vamos lá! Uau! Vamos ver! As duas estão impressionadas! Quê? Nada! Eu tô de olho em vocês, hein? Isso, vai! Tive uma ideia! É hora do artesanato! A mamãe só precisa de papelão e papel alumínio! Simplesmente embrulhe o papelão com alumínio e você terá um papelão prateado! Tenho certeza de que você adivinhou! Mas o próximo passo é dobrar ao meio! Agora é só aplicar uma tela impressa na metade superior e um teclado impresso na metade inferior! Melhor ainda! Vamos colocar um pouco de plástico bolha por cima pra que você possa realmente ter a experiência real do teclado! Aqui está seu laptop! Nossa! Obrigada, mamãe! Isso! Vai, vai, vai! Passe essa fase! Lá, lá, lá! Olha só essa criatura engraçada que canta! Ah! Que divertido! Ah! Que tédio! Isso não é bom! Pode parar! O que foi? Precisamos de uma nova ideia! Hum... Ah! Já sei! Qual será o plano? Ótimo! Vai imediatamente! Venham aqui, meninas! E sigam! Sentem-se, relaxem e aproveitem a apresentação! Ah! Que legal! Vocês estão prontas pro melhor filme de todos os tempos? Uau! A cela acabou de se transformar num cinema! Isso é tão legal! Não se esqueçam da pipoca! O filme já vai começar! É a Kissy Missy! Que assustador! Desculpa! Eu tava só brincando! Olha, você pode fazer assim! Não é assustador, não! Ela gostou! Agora é hora de comer! Qual é a refeição de hoje? Eca! Que cheiro ruim! Sério? Já sei! Eu posso te dar na boquinha! Caramba! O que é isso? A Charlotte não quer comer! O que mais a mamãe pode dar pra ela? Ah! Uau! Quanto chantilly! Isso não parece saudável! Olha! Ele deixou cair! Essa é uma boa oportunidade pra mamãe! Shhh! Você tem que ficar quietinha! Cuidado! Você pode ser pega! Vou levar isso! Obrigada! Tadam! Ah! Eva! Eu vou provar primeiro! Hã? Eita! Não sobrou nada! O policial comeu tudo! O que a mamãe vai fazer agora? Espera! Eu sei o que fazer! Uma venda? O que ela tá fazendo agora? Parece que a Charlotte ainda vai comer aquela comida nojenta! Ah! Entendi! Ela não vai saber que na verdade não é chantilly! Isso é muito inteligente, mamãe! Uau! Parece um lanche especial, mas parece que ela não gosta disso! Ok! Eu sei o que fazer! Hã? O mordomo delas está aqui! Você precisa nos trazer uma comida melhor! Eu tô pagando muito por isso! Opa! Sem problema, senhora! Olha essas rosquinhas! Elas vão conseguir comer tudo isso? Só há um problema! Vai caber dentro! Dê um jeito nisso! Oh! Vamos passar de lado! Meu Deus! Ele acabou de deixar todos os donuts caírem! Elas não vão ficar felizes com isso! O que eu faço? A mamãe não tá feliz e a sua filha com tanta fome! O que o mordomo vai fazer? Deixa eu pensar em algo! Queremos um palito de frutas e alguns donuts! Se juntarmos os dois... Isso! Ótimo trabalho, mordomo! Agora parece gostoso! Não se preocupe! A comida tá pronta! Uau! Olha, mamãe! É como um lanche de arco-íris! Ficou ótimo! Boa ideia sua, mordomo! Ufa! Alguém está se sentindo criativa hoje! Acho que a boneca dela quer um novo penteado! Vamos dar à boneca um corte de cabelo chique! Eu tô entediada! Quer cortar outra coisa! Ah! Olha só isso! O policial tá fazendo as unhas da mamãe! O que a Clary tá fazendo agora? Alguém tá sendo travessa! Eu quero cortar cabelo de verdade dessa vez! Olha! Que som é esse? O que você fez? Meu precioso cabelo está arruinado! Eu só queria que você se parecesse com a minha boneca! Oh! É melhor eu esconder meu cabelo! Você devia deixar a minha filha te pentear! De jeito nenhum! Nunca! Ah! Quero dizer, claro! Se vou receber todo esse dinheiro! Parece que o salão está aberto! Ficou muito colorido! A prisão é tão chata! Opa! O que é isso? Acho que vou cortar o meu cabelo! Espera! Veja pra lá! Eita! Acho que ela encontrou um novo alvo! A mamãe tá ocupada demais pra perceber! Nossa! Nossa! É muito cabelo! De onde veio isso? Você acabou de cortar o meu cabelo! Não sou a garota danada! Não sou a garota danada! Que horrível! Espera! Uma caixa? Canetas coloridas? Fios e agulhas de tricô? Eu sei o que fazer! Que rosto de boneca fofo! A mamãe vai usar um perfurador de papel pra fazer buracos na cabeça dela. Basta perfurar uma fileira deles no topo da cabeça. Agora ela vai passar o fio pelo buraco e fazer um nó. Pronto! A boneca tem cabelo agora! Isso é tão criativo! Ela parece tão bonita! Olha esses cachos! Charlotte, olhe! Ah! Uau! Minha própria boneca com cabelo! E a mamãe fez mais! A Charlotte tá praticando como fazer uma bela trança. A mamãe deve estar tão orgulhosa. Mas... Ah! Ela perdeu muito cabelo! Talvez ela possa tentar colar de volta! Eu não acredito que estamos presos aqui! Nossa! Vocês são tão dramáticas! Ah! Cuidado! Ai, não! Você quase quebrou a mão da minha filha! Vem aqui, seu fanfarrão! Você também! Olha! Um novo prisioneiro! O que será que esse palhaço fez? Não olhe pra esse homem assustador, querida! Ah! Pobre palhaço! Espere um segundo! O que é isso? É um espaguete de piscina! Eu tive uma ideia! Com licença, senhor! Pode me dar isso, por favor? Não é seguro pra minha filha estar aqui! Tudo bem! Pode levar! Esse palhaço é tão generoso! Ele não é um homem assustador! É o suficiente! Ai, meu Deus! Tem mais? Que bolso fundo esse palhaço tem! Legal! É como um show de mágica! Ok! Esse é o meu último! Ok! Mãos à obra! A mamãe vai usar uma tesoura pra cortar o espaguete! Prontinho! Agora ela tá colocando na grade! Com o protetor! Que truque genial! O policial esqueceu de fechar o portão! Eva! O protetor funcionou! Adeus, senhor palhaço! Ela não machucou os dedos! Eva! Excelente trabalho, mamãe! Cuidado! Ai! Ah! O quê? Ai, não, querida! Meu joelho dói! Tem tanta quina afiada por aqui! Ela poderia ter batido a cabeça! Tenho que consertar isso! Pra quem a mamãe tá ligando? Uau! Esse é um agente secreto! Que assustador! Não se preocupe! Conheço alguém que pode ajudar! Quem é dessa vez? Alô? Sim! Ok! Como esses caras vão ajudar a mamãe? Você tem uma entrega! Essas pessoas com certeza trabalham rápido! Já estão aqui! Quê? É o cara do bigode! O que ele tá fazendo aqui? Você é um construtor? Uau! Que interessante! São protetores de espuma pra quinas! Vamos colocá-los na mesa primeiro! Que acessório interessante! Não se preocupe, mamãe! Só relaxa e deixe o homem fazer o trabalho! Uau! Esse cara deve ser um super-herói! Mais protetores de espuma! Ebra a rodada final! Uau! Aqui está um papazete como precaução extra! Hã? E ainda tem boias pros braços! Obrigada, senhor bigodudo! Minha filha está segura agora! Tchau! A mamãe tá tão aliviada! Ninguém vai se machucar mais! Quanto chiclete! O policial nem sabe qual comer primeiro! Eu quero! Não posso! Não temos permissão pra dar nada! Comendo! Isso é tão injusto! Pobrezinha! Ela também merece um chicletinho! Já sei! A mamãe vai enganar o policial! Eca, mamãe! Seus dentes estão sujos! Você precisa escovar! Eca! Pode me dar um pouco de pasta de dente, por favor? Aqui! Pode usar tudo! Isso! Sucesso! Vamos fazer o nosso próprio chiclete! Como o papel higiênico vai ajudar? Primeiro temos que arrancar um pedaço e amassar! Agora é só aplicar um pouco de pasta de dente sobre o papel amassado! Tadã! Um chiclete improvisado! Aqui está, querida! Hã? Vai! Experimenta! Quanto faz! Uau! É gostoso! A mamãe merece um abraço! Olha! O que ela está fazendo? O que é isso na sua boca? Ela conseguiu fazer uma bola! Eita! Está ficando muito grande! Nossa! Que explosão grande! Ui! Ah! Que dia relaxante na prisão! Hã? O que aconteceu? Ah! 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 Clary está chorando! O que foi? Entendi! Ela ficou sem doces! O que a mamãe vai fazer agora? Ah! Já sei o que fazer! Hora de chamar o mordomo! Lá vem o mordomo pra salvar o dia! Uau! Tantos M&M's! Os meus brinquedos favoritos! Esse é o melhor dia de todos! A mamãe fica feliz em ver a filha feliz! Isso é tão divertido! Eba! Hã? O que é isso? Há pedaços de doces por todas as grades da prisão! Uau! Essa prisão é como uma terra dos doces! Posso provar? Nossa! É tão gostoso! Haha! Acho que a mamãe e o mordomo também querem provar! Querida! É hora do banho! Uau! Olha só todas essas bolhas! Hã? Eu não quero essas bolhas baratas! Quê? Mas eu trabalhei tanto pra deixar assim! O que a mamãe vai fazer? Ah! Um leque de dinheiro e bolhas! Nossa! É uma banheira cheia de dinheiro! Carrie! Vem aqui! Será que ela vai gostar? Hum! Vamos ver! Não! Ainda tá chato! Quê? Eu só quero ir brincar com meu Puppet! Puppet? Já sei o que fazer! O que a mamãe tá esperando? Uau! Acho que ela acabou de comprar uma loja inteira de Puppet! Isso é incrível! Eles vão encher a banheira com todos esses Puppets! Parece perfeito! Não sei nem como vai caber água aí dentro! Agora tá ótimo! Eba! Um banho de Puppet! Minha banha é a melhor! Clary definitivamente tá vivendo sua melhor vida! Mesmo dentro da prisão! Ups! Acho que você comprou demais! Tá voando Puppet! A mamãe é uma grande artista! Olha só essas lindas flores! Hã? Ai! Acho que a Charlotte não herdou os genes artísticos dela! Olha pras suas mãos! Que bagunça! É melhor você ir se lavar agora! Mas a Charlotte não consegue alcançar! É muito alto! O que a mamãe vai fazer? O policial tá dançando! Cortiu pra festa! Olha! Garrafas de detergente! Oh yeah! Ele tá muito ocupado dançando! Então dá pra mamãe pegar os detergentes! Tadã! Hã? Por que ela cortou? Ah! Entendi! Ela fez um extensor pra água chegar nas mãos da Charlotte! Vamos tentar! Vamos, querida! Vamos lavar as suas mãos! Legal! Que truque inteligente! Adeus, sujeira de tinta! Você fez um ótimo trabalho, mamãe! Tá tudo limpinho! Bom trabalho! Lá, lá, lá! Hã? Ai, eu preciso ir ao banheiro! Só tenho um pouco de papel higiênico! Tem que usar só um pouquinho, tá? Tá bom! Lembra só um pouquinho, ok? Opa! Alguém tá dispersando papel higiênico! Ah! O que você fez? De onde veio tudo isso? É melhor eu ir verificar! Eita, que desastre! Meu Deus! Como isso pode acontecer? Mocinha! Quanto papel higiênico você usou! Ok! Eu vou te mostrar! Isso não parece bom! Ela tá planejando usar o rolo inteiro? Ui, céus! Ela realmente terminou tudo! A mamãe ficou horrorizada! Minha nossa! Preciso de um momento! Precisamos consertar isso agora! O que ela vai fazer? Aqui! Eu vou te mostrar quanto papel higiênico você pode usar! Olha só! A mamãe vai usar uma fita vermelha como marcador! Isso vai ajudar a Charlotte a saber quando arrancar o papel! Bom trabalho! Ela conseguiu! A mamãe tá tão aliviada! Ai, não! A polo acabou de desabar! Parece que ela não tá nada feliz com o papel higiênico em comum! Não se preocupa! A mamãe vai resolver isso! O que aconteceu? O que há de errado? Você precisa comprar papel higiênico especial pra ela! Com certeza! Qual? É um papel higiênico rosa? Não quero! Eita! Já sei! Que tal uma barra de ouro? Como isso vai funcionar? Parece que o mordomo sabe exatamente o que fazer! Qual é o plano? Uau! Isso é pra mim? Tire as suas mãos! Eu preciso desse ralador! Hã? Um ralador de queijo? Ele vai usar isso na barra de ouro? Parece uma tarefa difícil! Espera! Eu não acredito que tá funcionando! Olha só todo esse ouro sendo ralado! O que tá acontecendo aqui? Uau! Tanto ouro ralado! O que ele vai fazer a seguir? Ele tá colocando fita dupla face no papel higiênico pra fazer o ouro grutar! Que legal! Basta pegar um punhado de ouro ralado e despejar no papel higiênico! Agora, deixa o mordomo fazer a sua mágica! Prontinho! Papel higiênico dourado! Vamos ver se a menina vai gostar disso! Sobraram pedacinhos de ouro! Uhul! Olha que bagunça! Chegando um papel higiênico especial! Uau! É tão brilhante! A menina tá pronta pra usar o banheiro agora! Você fez um ótimo trabalho, mordomo! Você é o melhor! Olha como esse lugar tá bagunçado! E a menina tá toda impediada! Vendido? O que isso significa? Esse dinheiro não dá pra pagar as contas! Eles estão levando a casa Puppet! Ups! Isso é tão pesado! Eu não quero que eles levem minha casa Puppet! Ah! Me desculpe! Eu tive que fazer isso! Essa garota tá parecendo um bicho preguiça! Vamos, querida! Deixa eles irem! Não! É o único brinquedo que eu tenho! Oh! Pobre garota! Isso deve ser realmente devastador! O que a mamãe vai fazer agora? Olha, vamos construir uma casa nova com isso! Finalmente acabou! Ah! É melhor eu mostrar a minha filha o que eu fiz! Quase lá! Ok? Abre os olhos! Uau! Que casinha linda! É como uma casa de fadas! Tem até uma porta de verdade! Que esse Miss Hagiwagi está me protegendo! Isso é perfeito, mãe! Ah! Para! Foi fácil fazer isso! A mamãe é tão criativa! Uau! O mordomo tá ajudando a garota a construir sua barraquinha especial! Eita! A mamãe não tá olhando pra onde tá indo! Atenção! Uau! Hum! Isso é péssimo! Ah! Você arruinou minha barraquinha! O quê? Ah! Eu sinto muito, querida! Eu não queria! A mamãe vai consertar! Isso é um desastre! Como ela vai arrumar? Espera! Olha esse Puppet preso no meu calcanhar! Eu sei o que fazer! Ah! Entendi! Eu tô curiosa pra saber o que tá acontecendo! Uau! São muitos Puppets! Acho que a mamãe construiu algo legal! Vocês estão prontos pra ver? Uau! É uma casa Puppet! Isso é tão criativo! Isso é muito melhor do que a tenda da minha princesa! Uau! É tão grande por dentro! Ai, meu Deus! Isso deu muito trabalho pra mamãe e o mordomo! Isso é incrível, pessoal! Eu amei! Ufa! Valeu a pena! Posso finalmente relaxar! Haha! Nem a mamãe resiste a apertar os Puppets! Lá-lá-lá-lá! Vamos ver, amigos! Claro! Nunca tive um amigo antes! Querida, o café tá na mesa! Isso não parece tão empolgante! Não tem como eu comer isso! Eca! Eu odeio isso! Ai, não! Que desperdício! Hã? Ovo? E brinquedos? Hum... Parece que a mamãe tá tramando algo! Vou usar esses dois ovos e deixar a refeição mais divertida com esses marcadores! Ah! Olha! Legal! É a Kissy Missy e o Huggy Wuggy como ovos! Uau! Agora é a vez da mamãe cozinhar os ovos! Olha! Até o interior é azul! E o rosa também! Como isso é possível? É uma cara de Huggy Wuggy! Isso é tão fofinho! As gemas parecem olhos e o ketchup é pra boca! E olha! É a cara do Huggy! Preparada pra ver minha nova receita? Uau! Um rosto de Huggy alacante! Eba! Mal posso esperar pra provar! Eu nunca comi o ovo azul antes! Nham! Como tá? Delícia! Ah! Não acredito que essa receita funcionou! É hora do café da manhã! Obrigada, mordomo! A refeição da mamãe de hoje é salada de dinheiro! E um ovo cozido pra filha! Quê? Eu não quero comer isso! Isso é tão chato! Eu quero outra coisa, mãe! Isso é bom pra saúde! Apenas coma, por favor! Não! De jeito nenhum! Ah! Ok, ok! Calma! Mordomou! Pois não? O que será que ela tá sussurrando? Deve ser bom gastar tanto dinheiro! Tadã! Apresento a vocês um cozedor elétrico! Você apenas quebra o ovo dentro e enfia esse pauzinho dentro pra pegar o ovo! E prontinho! Um ovo mexido saindo! Uau! Isso parece tão gostoso! Ah! Finalmente! Crise evitada! Hora de saborear minha salada! Eu tô com tanta sede! Ela jogou basquete por horas! É! Esse suco vai servir! Eita! Tá muito pesado! Ai meu Deus! Como ela pôde derramar tudo! Isso não é bom! A mamãe tá vindo! Uau! Por que tá tão escorregadinho? O que você fez? Desculpa! Eu tava com sede! Uma garrafa de água vazia? O que ela tá fazendo? Ela está desenhando algo no copo! Me pergunto o que é! Hã? Isso são orelhas? Isso vai ser algum tipo de animal? Ela tá até pintando de vermelho! Uau! E olha! Essas devem ser as bochechas! Que fofos esses olhos arregalados! Ela fez um buraco e agora tá colocando a garrafa dentro! Só precisamos de um canudo pra dispensar o que tá dentro! Uau! É um relevante dispensador! Hã? Aqui está! Agora vai ser muito mais fácil pra você beber! É só abrir a tampa! Eba! Tá funcionando! Bom trabalho, mamãe! Esse é um truque tão legal! Eu vou levar esse aqui! Tchau, mãe! Tchau, querida! Acho que eu fiz um ótimo trabalho! Eu tô tão exausta de brincar! Acho que eu tô com sede! Ah, já sei! Mordomo! Eu preciso de você! O mordomo tá apenas a um grito de distância! Pois não? Eu estou com sede! Você pode me trazer uma bebida? Sem problemas! Os mordomos são incríveis! Aqui está! Obrigada! Ah! Ela tomou tudo de uma vez! Hum! Oh, eu tô com sede de novo! Mordomo! Água! Por favor! É pra já! Acho que isso não é o suficiente pra mim! Eu tô com tanta sede! Mordomo! Uau! Três copos! Ih! Alguém precisa de água novamente! O mordomo tá ficando exausto, mas precisa fazer seu trabalho! Aqui está! Quanta água ela já bebeu? Cinco copos! Eu não consigo mais fazer isso! Ai, não! Voltei! Leve isso pra dentro, por favor! Quê? Oi, mãe! O mordomo me deu água o dia inteiro! Oh, seu mordomo bobo! Por que você não usou esse bebedouro aqui? Quê? É muito fácil de usar! Você só precisa pressionar e a água sai! Tem até um copinho! Tão refrescante! A mamãe parece estar procurando algo! Ela tá apenas andando em círculos! Cadê você? Saia agora! Meu Deus! É a filha dela! Onde você foi? Você sabe que nunca deve fugir assim! E se algo acontecesse com você? Eu só queria comprar esse brinquedo! Ah! Um fio solto? O que temos aqui? Oh! Já sei! Opa! Isso não tá estragando o suéter? Parece que a mamãe precisa de mais tecido! Ah! O que ela tá fazendo agora? Hum! Ela tá amarrando a ponta na jaqueta! Agora ela sempre vai estar comigo! 150 dólares? Isso é muito caro! Af! Espera! Cadê minha filha? Ops! Não preciso me preocupar! É só eu puxar esse pedaço de lã! Aí está ela! Onde você foi agora? Quero comprar esse brinquedo! Não dá! Veja! Eu não tenho dinheiro! Então coloca de volta! Poxa! Ok! Ah! Talvez da próxima vez! A família rica fez algumas compras hoje! Olha! Eu adoro esse filme! Ah! Eu também! Ah! Onde a menina foi? Espera aí! Cadê minha filha? Ai não! Ela tá desaparecida! Alguém me ajuda! Ela tava aqui faz pouco tempo! E se algo acontecer com ela? Ah! Ali! Ah! Graças a Deus! Ufa! Que menina elevada! O que você está fazendo aqui? Eu tava preocupada! Quê? Não precisa gritar comigo! Pobrezinha! Espera! O que é isso no seu ouvido? Um AirPod! Isso pode ser útil! Me dá aqui! Que? A mamãe tá colocando o AirPod dentro da bolsa! Deve ter algum tipo de rastreador especial nele! Aqui está, querida! Problema resolvido! Fizemos um bom trabalho! Eita! Onde ela foi? Ah! Não! Não precisa se preocupar! Dá pra ver a localização dela no meu telefone! Viu? Mas aonde ela tá indo? Bem, acho melhor irmos atrás dela agora! Sim! Vamos lá! Esse dia vai ser longo! A menina tá dormindo tranquilamente! Mas não! Os monstros chegaram! Ai! Ah! Me ajuda! O que aconteceu? Tinha monstros por toda parte! Ai não! O que devemos fazer? Espera! Um copo descartável? Já sei! Quê? Onde ela foi? Primeiro ela corta a parte inferior de um copo de papel! Depois ela coloca uma cobertura em forma de coelho! Que fofo! Vamos colocar uma fita agora pra ter certeza de que tá seguro! Claro! Vamos colocar do outro lado também! Perfeito! Tá tudo feito! Eu fiz uma lanterna pra você! Uau! Isso vai te proteger dos monstros! Olha só! Agora você verá um coelho! Olha que fofinho! Uau! Isso faz eu me sentir segura! Vou colocar aqui mesmo! Boa noite, querida! Boa noite, mãe! Finalmente eu posso dormir! Eita! Os monstros estão de volta! Hã? Quê? Ah! Não importa! Eu tô segura! Haha! Já é noite e alguém está estreita no escuro! Hã? O que é esse barulho? Acho que eu ouvi alguma coisa! Ah! Talvez não seja nada! Ele voltou! Ai não! Hã? Eu juro que eu ouvi alguma coisa! Atrás de você! Ah! Mamãe! Minha filha precisa de mim! O Huggy Wuggy desaparece na luz! O que foi? Ele tá embaixo da cama! Era um enorme monstro assustador! Ah! Eu também tenho medo! A mamãe está chamando uns caça-fantasmas! Qual foi o problema aqui? Ele tá escondido debaixo da cama! Rápido! Então saia da cama pra que possamos agir! Rápido! Não temos tempo! Eles estão prendendo o Huggy Wuggy! Eles são tão bons! Vamos prendê-lo na máquina! A operação foi um sucesso! Uhul! Bom trabalho, pessoal! Os caça-fantasmas são como heróis! Haha! Muito obrigada pela ajuda! Sem problema! Tchau, pessoal! Ok! Hora de voltar pra cama, querida! Você tá segura agora! Ufa! Que bom que não tem mais monstros! Boa noite, mãe! Boa noite! Finalmente uma noite tranquila de sono! Ah! Ufa! Você teve muita coragem, mãe! Uau! Quanto lego! Ouvi dizer que não é seguro espalhar tudo pelo chão! Ai não! Cuidado! É! É uma sensação horrível! Pare de espalhar seus brinquedos! Limpe tudo agora! Eu não quero! Ainda tô brincando! Que menina teimosa! Hã? Talvez eu possa usar isso! A mamãe tá enrolando a fita adesiva na mão da menina! Isso parece interessante! Não se esqueça do outro lado! Uau! Eu tô igual o Homem-Aranha agora! Eu não tenho teias, mas consigo pegar o meu lego sem usar a camisa! Oba! O chão tá livre de todo aquele lego espalhado! Bom trabalho! Você realmente limpou bem! Parabéns! Eita! As mãos delas estão presas agora! Essa fita adesiva é muito forte! Querida! Vou colocar isso no seu armário, tá? Não! Para! O que deu nela? Ai não! Por que todas aquelas bolas estão escondidas ali dentro? Hum! Que bagunça! Alguém vai se meter em encrenca! Limpa isso agora, mocinha! Puxa! A mamãe ficou muito brava! Júsei! Mordou, amor! O que aconteceu? Eu preciso que você limpe tudo! Vai, vai, vai! Sem chance! Esse não é o meu trabalho! O mordomo tem seu próprio sino! Agora, quem é esse jardineiro aqui? Hum! Não se preocupe! Eu tenho essa ferramenta pra pegar as bolas! Vamos lá! Que ferramenta interessante! Ele pega as bolas sem muito esforço! A menina ficou bem impressionada! Agora ela quer tentar! Sério? Posso usar? Uau! Olha só pra isso! Ela realmente tá limpando a bagunça! Ela até colocou em uma cesta! Quanta responsabilidade! Amei! Obrigada, senhor jardineiro! Bom trabalho, garota! Meu Deus! Eu tô exausta! Uau! Você limpou isso? Eu não posso acreditar! Ela é trabalhadora! Assim como a mãe dela! Mãe e filha estão relaxando no shopping hoje! Ups! Pobre Kissy Missy! Não se preocupe! Te peguei! Ups! Derramei sorvete na minha camiseta! A mamãe não ficou feliz! Que situação chata! Eu tenho que limpar isso! Ah! Já sei! Como a Kissy Missy vai ajudar? Quê? Olha! Uma artista! Desculpa! Preciso do seu pincel rapidinho! Hã? A mamãe tá exibindo sua artista interior? Ai, meu Deus! A Kissy Missy tá ficando azul! Eu não entendo o que tá acontecendo! Quê? Espera! Parece o Huggy Wuggy! Preciso do pincel vermelho! Valeu! Agora vamos terminar de pintar a boca dele! Interessante! Segura isso pra mim! Ah! Ok! Aqui estão seus pincéis! Prontinho! Acho que a artista acabou de ficar inspirada! Voltei! Essa é a estampa instantânea do Huggy Wuggy! Uau! Ficou tão bonito! Quem diria que a mamãe teria mãos tão artísticas! Ufa! É! O Huggy Wuggy tá voando! Ah! Ai, não! Você também, querida? O que aconteceu? Meu cotovelo tá doendo! Quê? Sua manga tá rasgada? Ai, meu Deus! Isso é horrível! Quê? Eu disse que meu cotovelo tá doendo! Que vergonha! Olha, vamos comprar uma nova! Onde elas vão? Com licença! Aqui! Eu vou levar tudo isso! Ah! Ai, meu Deus! Experimente esse! Tudo por uma manga rasgada! A mãe dela é tão rica! Uau! É uma camisa de Huggy! Hum! É meio assustador, mas ok! Contanto que ela esteja feliz, certo? A família vai tirar férias! Espera! Cadê a nossa filha? Melanie! Vamos! Estamos saindo! Você tá aqui, Melanie? Acho que ela não caberia debaixo do tapete! Talvez ela esteja no quarto! Vou ver! Aí está você, sua bobinha! Melanie, temos que ir! Hã? Por que ela não me ouve? Melanie, temos que ir! O que tá acontecendo lá em cima? Por que a Melanie não ouve nada? Deixa eu ver as orelhas dela! Estão cheias de cera! Como ela vai nos ouvir? Oh! Eu tenho limpador de ouvido! Vamos ao trabalho! Pode fazer um pouco de cócegas! Eca! Ela tinha seus próprios protetores de ouvido! Esse acessório vai se livrar de toda essa cera! Ainda bem que esse limpador de ouvido vem com um show de luzes! Eba! Ela nos ouve agora! Eba! Ela nos ouve agora! Espera! As orelhas do papai também estão cheias de cera? Sério? Como o papai conseguia ouvir com toda essa cera? Pip-pip! Você vai receber uma multa por excesso de velocidade, viu? Hã? Uou! Pobres brinquedos! Que trágico acidente! Ah, não! As roupas! Afinal, as bicicletas são feitas pra serem usadas fora de casa! Meu brinquedinho! O coitado foi atropelado por uma bicicleta! Alguém me ajuda! Olha, o braço dele quebrou! Esse é um trabalho fácil! A doutora mamãe chegou! E ela tá toda arrumada! Vamos começar! Podemos salvá-lo a tempo! Primeiro de tudo, verificar o pulso! Temos que cortar o braço dele! Para colocá-lo de volta corretamente, temos que removê-lo primeiro! Pisces, por favor! Esse aqui é o osso do ombro! Precisamos dele pra prender o braço! Então, podemos costurá-lo de volta com linha e agulha! A mamãe é uma profissional nisso! Olha como as habilidades de costura dela são impressionantes! A cirurgia tá feita! Eu recomendo o repouso absoluto agora! Uau! Seu braço tá bom! Meu trabalho aqui tá feito! E a Barbie? Bem, ser mãe e cirurgiã é um trabalho de tempo integral! Haha! Só cabe um número limitado de coisas nessa mala! Mas parece que o papai quer levar a caixa de brinquedos inteira! O que foi? O que tá acontecendo? Eu tô doente! Eu tô ouvindo uma tosse! Eu tenho uma solução! Basta mergulhar o pirulito no xarope pra tosse! Pode parar! Devolve pra ela! Tá! O que a mamãe tá procurando? Aham! Achei o molde! Vou fazer um pirulito caseiro! Coloque um palito em cada molde! Em seguida, despeje o xarope pra tosse! Deixe congelar e pronto! Um pirulito medicinal! Aqui, querida! Uau! Isso é tão gostoso! Pirulito? Posso pegar alguns? Eu também quero um pirulito! Bom, acho que o papai também pode aproveitar, mesmo que não esteja doente! Pirulitos são pra todo mundo! É um dia relaxante pra acampar! Hum, deixa pra lá! Parece que o papai tá procurando algo! Eu tenho três farpas na minha mão! Três? Meu Deus, que horror! Aham! Achei as pinças! Você tá louco? Você não pode usar isso! Sai daqui! Me deixa fazer o trabalho! Temos um kit de primeiros socorros pra isso! Apresento a vocês este acessório! Isso vai sugar essa farpa nojenta rapidinho! Uma já foi! Faltam mais! Pronto! Não dá mesmo! Não precisa de pizza, então! A mamãe sempre sabe o que é melhor! A família tá dormindo numa barraca! Hã? Que barulho é esse? O que foi isso? Acho que tem um monstro de verdade por aí! O que foi, querida? Tem alguma coisa lá fora! Ah! Eles vão nos pegar! Querida, acorda! O que foi? O que tá acontecendo? Tem um monstro lá fora! Ah! Para! São só folhas! Desaparece quando você aponta uma lanterna! Que luz forte! Ai, meus olhos! Isso não parece funcionar! Ah! É mesmo! É como olhar diretamente pro sol! Já sei! A mamãe está fazendo uma luminária com um balão de coração! Cubra com um lenço de papel e comece a pintar! Adicione um urso fofo e purpurina! Cubra novamente com um lenço de papel e pinte um pouco mais! Depois, adicione estrelas! Repita o mesmo passo, tecido e tinta! Agora que moldamos o formato do balão, podemos estourá-lo e nos livrar dele! Tenho certeza que vocês já sabem quem é, né? O Huggy Wuggy! Uma luminária de Huggy Wuggy! Que legal! Agora eles podem finalmente dormir em paz! Cesta! Que bela jogada! Outro ponto pra mim! Minha vez! Isso! Eles deveriam estar fazendo as malas pra viagem, mas eu acho que um jogo de basquete não vai doer, né? Ups! É a mamãe! O que é que vocês estão fazendo? Não é assim que se arruma a mala! Peraí! Essa caixa tá me dando uma ideia! Vamos ver o que a mamãe vai aprontar! Ela tá cortando o papelão em pedaços! Agora ela vai juntar tudo com fita adesiva! Certifique-se de proteger todos os cantos! Assim, o papelão pode ser dobrado! Prontinho! Dá pra dobrar as roupas com isso? Vamos tentar! Coloque a camisa sobre o papelão e dobre-a nas laterais! Então, na parte inferior! Uau! Consegui! Talvez eles devem se transformar isso em um jogo de marcar um ponto pra cada camisa dobrada! E olha como elas cabem bem na mala! É a vez do papai dobrar suas roupas! Assim? Opa! Entendi! Isso é muito fácil! Parece que a Melanie e a mamãe estão indo a algum lugar! Pronta pra ir? Sim! Tudo pronto! Cuidado! Meus sapatos! Acho que eu coloquei no pé errado! Como você pode usar isso? Vamos resolver! Parece que ela não sabe dizer qual é o esquerdo e qual é o direito! A mamãe vai pôr um adesivo pra marcar qual é qual! Esse lado é o direito! E o outro é o esquerdo! Assim parece errado! Ah! Assim! É como um quebra-cabeça! Eu tô pronta! Ei, meninas! Vocês estão prontas? Pai! Olha! O papai também calçou os sapatos errado! Ainda bem que eu tenho mais adesivos! Essa areia é tão divertida! Eu vou encher com água! Só mais um pouquinho! Parece um vulcão! Vou transformar em uma bola! Tem algo aí dentro! Vamos mergulhar na água pra ver o que está escondido! Opa! Olá, Hugwug! Onde está o resto do corpo dele? Uau! Ai, não! O pirulito! Olha que monstro bonito! Mamãe! Papai! Olha o que eu encontrei! Parece divertido, querida! Ah! Mas onde tá meu pirulito? Agora tá coberto de areia! Ela vai comer? Não! Para! Você não vai comer um pirulito com sabor de areia! Mas eu quero! Use isso aqui! O que é isso? Uau! Ele tá comendo meu pirulito! Ele tá só segurando pra você e protegendo! Você pode colocá-lo na areia sempre que quiser agora! Legal! Meu pirulito tá seguro! Amei! A família tá prestes a embarcar no voo! Isso é tão legal! Hum! Parece que a Melanie não dormiu direito ontem à noite! Ela tá perdida na Terra dos Sonhos! Que ronco! Vou colocar fita adesiva na boca dela! Bom, essa é uma maneira de resolver, né? Perfeito! Ah! Tô meio ficando com sono também! Hã? Que barulho é esse? O papai também tá roncando! Ai! Que barulhento! Já sei! Isso vai cobrir os roncos dele! Isso parece funcionar muito bem! Parece que o papai tá com uma chupeta fofa! Opa! A mamãe também tá dormindo! Quem vai encobrir o ronco da mamãe agora?